Música Empresário Timorão Fernando da Silva declara, mas que o governo Timor-Leste esforço macaz, no tempo bada, Timor-Leste sai membro ASEAN, mas vai ser difícil para Timor-Leste, também o setor prioridade para o Sidauclao. Sim, estamos em torno, em torno é um país que está quase 90%, sem importar. Mas se nós temos a produção local, se nós temos o mercado, então temos o mercado, pronto. Então, em torno de ASEAN, nós temos que fazer o mercado livre. O mercado livre, o que significa que seja mesmo se potential para Paulo وال que o governo está standando em agricultura e turismo, em termos anto DE etany como economia. No nosso empresário Ketlin Gonçalves Atetem, o governo precisa serviço muito com o empresário no povo timor-leste, e a área de economia. A torre timor-leste sai membro ASEAN, também a nação e a potencialidade do setor Oioin. A informação do povo toma que seja importante para que seja compreendida. E a minha companhia, o governo, o esforço muito, e a gente não barra mais para aderir para a ASEAN. Ao mesmo tempo, além do esforço, o processo está em ASEAN, a gente precisa preparar o treino. A gente tem política na insira, a gente tem economia insira, a gente tem social, a gente tem segurança, e a gente precisa preparar. E a minha parte, mas o empresário será. Precisa, o governo facilita para preparar, e o empresário será, e a gente não vai lá. Dado pela Comissão de Função Pública Oficial Atosual, a formação da nação Singapura, pode preparar o processo de adesão timor-leste para a ASEAN e a tempo badat, tamba daudão ne, timor-leste, no Estatuto Nudar Observador. Gasparinha de Souza, Zayme dos Santos, Jemen.